Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo ao TNP Fan, fã de filmes sociais. O filme é um parceiro... Campagio, a destruição total. Esse filme é de ação, ficção científica. É um filme de 2018. No alenco desse filme tem The Rock, muito conhecido pela franquia Velociriosos, Chumanji, The Rock. O filme é inspirado num jogo eletrônico, de mesmo nome, da Midi Games. O filme é inspirado num jogo eletrônico. Campagio, a destruição total. O filme passa na tela quente. O filme tem um lançamento de 120 milhões. Foi um gasto para fazer esse filme, 120 milhões. O filme arrecadou 428 milhões. Uma boa bilheteria para o filme Campagio. Destruição total. O filme passa na tela quente. O filme segue um primatologista que vê seu amigo gorila sofrer mutações que deixam gigantesco. É um primata que eventualmente acaba causando caos junto de um lobo e de um cocodilho igualmente mutantes cenotes. O nome original do filme em inglês é Rampage. O nome original em inglês do filme. O filme é baseado nos videogames. Se você gostou, é só filmar essa tela quente, rapaz? Tchau. 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 Tchau.